Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e eu já quero pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito e para você curtir o vídeo, porque hoje nós vamos voltar a falar sobre a evocação, esse tema, esse assunto, esse tema recorrente aqui do canal dada a importância que essa prática tem para o estudo e a própria vivência da doutrina espírita conforme o entendimento de Allan Kardec então esse é um tema, esse assunto ele é recorrente no canal, porque a partir dele nós podemos refletir esse entendimento de Allan Kardec e a forma que Allan Kardec tinha de pensar a doutrina espírita e de pô-la em prática pois bem, vamos falar sobre a evocação, mas hoje iremos falar sobre a evocação de um ponto de vista diferente vamos analisar o entendimento, diferente do entendimento de Allan Kardec diferente porque contrário, hoje nós vamos analisar uma opinião pessoal que é contrária ao que Allan Kardec estabelece como sendo uma prática necessária dos estudos espíritas, uma prática vital para o desenvolvimento do espiritismo a partir de todas as possibilidades de estudo no campo experimental, inclusive no campo filosófico não só, não só, vital inclusive, eu diria fundamental pela importância que essa prática ela proporciona a partir da oportunidade que todos nós temos através da mediunidade e das evocações de alcançarmos aquela dulcíssima consolação conforme nós analisamos recentemente aqui no vídeo relativo à questão 935 de O Livro dos Espíritos esse assunto já foi abordado aqui através de outros textos como naquele texto que encontra-se no capítulo das contradições, no item 301 lá do capítulo das contradições de O Livro dos Médiuns no qual o Espírito de Verdade diz que essa oportunidade que todos nós temos de nos comunicarmos com os nossos parentes e com os nossos amigos é o que o espiritismo tem de mais belo e consolador então vejamos, o que a evocação nos remete não diz respeito só ao campo filosófico do desenvolvimento da doutrina em si a partir dos estudos que são possíveis com os espíritos diz respeito também à oportunidade que nós temos de nos consolarmos pelo contato com os nossos parentes, com os nossos amigos e os espíritos, através da obra de Allan Kardec vão dizer que essa oportunidade é a mais doce consolação que a doutrina espírita nos proporciona e isso só é possível a partir da mediunidade e a evocação, ela entra no rol das possibilidades conforme a gente vai encontrar no capítulo das evocações de O Livro dos Médiuns conforme nós já vimos aqui em várias oportunidades então nós temos já uma série de vídeos eu vou colocar todos eles aqui na descrição vou colocar no card, no qual nós já abordamos essa questão até com uma certa frequência até de modo repetitivo, eu diria mas dada a necessidade que esse tema tem para que a gente quebre certos preconceitos que existem no senso comum constituído a partir de pensamentos outros que não o de Allan Kardec esses pensamentos outros partem muitas vezes de opiniões pessoais que são colocadas e se sobrepõem digamos assim aos entendimentos de Allan Kardec então Allan Kardec é colocado em segundo plano ou mesmo desconsiderado por completo em razão de algumas opiniões pessoais uma dessas opiniões pessoais é a que nós vamos analisar hoje esse texto já é bastante conhecido por parte das pessoas que se dedicam à obra de Allan Kardec dada a grosseira contradição do espírito que de forma aberta declara-se aí com o entendimento que vai na contramão daquilo que Allan Kardec ensina Allan Kardec ensina algo e o espírito abertamente diz não faça o que Allan Kardec ensina faça o que eu acho que é certo publicada no livro chamado O Consolador psicografada pelo médium Francisco Canto Xavier pelo que eu vi foi publicado em 1941 vejamos um livro publicado em 1941 que está aí há 80 anos digamos assim participando da construção dessa mentalidade digamos um livro que data de 1941 de lá pra cá ele vem aí renovando essa mentalidade com a opinião pessoal contrária ao que Allan Kardec ensina então nós temos uma opinião pessoal frontalmente contrária aquilo que Allan Kardec ensina que foi capaz de influenciar várias gerações de espíritas dentro de uma mentalidade desconhecedora daquilo que Allan Kardec ensina naquilo que a doutrina espírita tem de mais fundamental nos seus princípios no que diz respeito à prática da mediunidade nós vamos analisar esse texto agora para enxergar no que é dito exatamente e aí é interessante porque quando nós voltamos a todos os comentários já feitos aqui no canal sobre os textos de Allan Kardec e nós estamos sempre nos referindo a essa mentalidade esse senso comum estabelecido nós vamos encontrar nesse texto exatamente a raiz dessas ideias que hoje encontram-se aí bem consolidadas como eu dizia dentro dessa mentalidade distante do pensamento de Allan Kardec então vamos lá ver o que é que o texto diz é um texto que encontra-se como eu falei na obra O Consolador do Espírito do Emmanuel psicografado por Chico Xavier então a questão 369 diz o seguinte é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos então assim já a pergunta vejamos quem fez essa pergunta e aí eu estou por fora do contexto histórico mas digamos o indivíduo que faz essa pergunta ele já demonstra uma completa ignorância daquilo que Allan Kardec ensina porque assim uma vez entendido o que Allan Kardec estabelece na sua obra essa pergunta ela se faz completamente desnecessária então vejamos o que esse livro estabelece não é digamos o pilar fundador dessa mentalidade que existe hoje mas sem dúvida contribuiu bastante porque reforça uma ideia contrária àquilo que Allan Kardec ensina ideia essa que provavelmente já existia ali no meio porque afinal de contas se se faz uma pergunta como essa é porque digamos a turma não estava muito segura daquilo que elas entendiam pelo espiritismo ensinado por Allan Kardec então se se pergunta o que é que se espera a não ser que a tentativa aqui com essa pergunta seja de identificar no espírito digamos vamos ver se esse espírito ele entendeu Allan Kardec vamos ver se esse espírito irá reforçar a ideia de Allan Kardec ideia essa que nós já compreendemos muito bem em toda a sua obra vamos ver se o espírito irá aqui digamos reforçar a ideia de Allan Kardec e até eventualmente dar alguma contribuição abordando algum aspecto que Allan Kardec não tenha abordado naquilo que Allan Kardec já estabeleceu então a pergunta ela vai nesse sentido é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos e aí o espírito responde não somos os que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum então vejamos como o espírito ele é absoluto na sua ideia sistemática em caso algum nós não aconselhamos a evocação direta e pessoal então o espírito dentro da sua ideia sistemática oposta ao que Allan Kardec ensina coloca que ele não aconselha a evocação direta e pessoal em caso algum não há nenhuma circunstância no que a evocação se faça necessária então ele desaconselha o espírito do alto do seu entendimento ele vem aqui lançar uma semente oposta uma semente que uma semente que foi lançada a partir desse livro e que germinou a partir de um terreno como eu comentava certamente um terreno já de certa dúvida ou de certa insegurança em relação a obra de Allan Kardec porque uma semente como essa para germinar é preciso que o terreno ali onde ela foi lançada não fosse um terreno digamos muito seguro em Allan Kardec porque se o fosse já nessa primeira frase esse espírito ele teria sido digamos colocado no seu devido lugar ou seja haveria aqui dentro dessa pergunta a possibilidade de aprofundar se fosse o caso porque a partir de uma resposta absurda como essa sem evidência que justifique digamos já há motivo mais que suficiente para lançar lançar uma suspeita ou uma desconfiança em relação das suas intenções dos seus propósitos seria interessante já nesse momento descobrir por qual motivo o espírito lança essa ideia contrária aquilo que Allan Kardec ensina o que é que esse espírito quer semear a partir de um entendimento desse completamente contraditório com o que Allan Kardec ensinou mas como esse terreno onde essa semente foi lançada era um terreno que digamos já estava propício para a germinação de ideias como essa porque do contrário a coisa teria sido digamos levada por um outro direcionamento a partir da contestação do que o espírito diz aqui mas o espírito ele não para por aí ele busca justificar o porquê ele não aconselha e aí ele vai dizer se a evocação é passível de êxito a sua viabilidade somente pode ser examinada no plano espiritual essa é uma frase que merece um aprofundamento pela oportunidade de perguntar ao espírito o que é que ele quer dizer com isso porque assim vamos imaginar dentro daquilo que a gente já estudou em Allan Kardec que se sabe pela orientação que ele nos dá que para a evocação ser posta em prática é recomendado pelos estudos que Allan Kardec fez que se evoque o espírito do anjo da guarda ou um bom espírito ou seja se faz uma evocação para saber se a evocação desejada ela é possível se certifica a partir dos bons espíritos dos anjos da guarda se aquele espírito que se quer evocar a evocação daquele espírito ela é viável então assim é nesse sentido que o espírito está falando isso se não aí nós teríamos que exatamente perguntar a ele o que é que ele quer dizer com isso porque o que ele vai dizer daí pra frente não digamos dá sentido a essa primeira frase porque ele vai dizer daí a necessidade de sermos espontâneos ele disse antes que a viabilidade é examinada no plano espiritual então há ou não a possibilidade de êxito essa viabilidade é examinada pelo plano espiritual então se a possibilidade ela depende de um exame do plano espiritual então daí a necessidade de sermos espontâneos aqui o espírito simplesmente ele descarta essa oportunidade porque afinal de contas depende de um exame a viabilidade depende de um exame no plano espiritual bom mas se o exame é favorável então ela é passível de êxito ela pode ser feita se ela não é viável a partir desse exame no plano espiritual conforme o espírito coloca então ela não acontece mas se ela é passível de êxito dentro dessas possibilidades eventualmente pode ocorrer então se pode ocorrer por que não praticar essa é a pergunta eu volto ao que Allan Kardec vai nos dizer é esse estudo da possibilidade é algo que é sempre colocado antes da coisa ser praticada a evocação ela não é feita de forma bagunçada muito pelo contrário Allan Kardec ele vai nos dar as orientações a fim de que a coisa seja feita da forma mais produtiva possível e isso parte inclusive da confirmação de que a evocação é possível então se o espírito está falando aqui conforme esse estudo de Allan Kardec há possibilidade para que ocorra e há possibilidade para que não ocorra diante da impossibilidade conforme a gente vai encontrar em Allan Kardec não adianta nem insistir porque pode ser uma questão de momento e o espírito está impedido por alguma razão as circunstâncias não permitem então deixa-se para lá tudo bem mas se é possível pratica-se a coisa e isso está dentro daquilo que Allan Kardec nos ensina mas aqui o espírito vai simplesmente dizer vem aí a necessidade de sermos espontânticos porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros sinceros da doutrina olha para onde é que o espírito está indo no complexo dos fenômenos espíritas a solução de muitas incógnitas espera o avanço dos aprendizes sinceros da doutrina avanço moral então o espírito ele já está colocando aqui a condição moral como uma barreira então assim existe uma barreira que tem a ver com o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina então como há essa barreira é preciso que nós sejamos espontâneos vejam como as ideias elas não fazem sentido primeiro ele coloca a possibilidade do êxito e a sua viabilidade a partir de um exame do plano espiritual é a primeira frase então nós temos que ser espontâneos porque dentro da complexidade dos fenômenos espíritas a solução de muitas incógnitas e aí essa expressão ela merecia aqui um aprofundamento que incógnitas são essas incógnitas que esperam o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina então o que é que isso tem a ver com o êxito ou não da evocação não tem nada a ver aí você vai me dizer não Rafael mas é porque para que os espíritos se comuniquem é preciso que haja uma boa condição moral haja uma boa assistência beleza isso daí é uma condição que antecede é uma condição necessária para que as comunicações ocorram a boa assistência ela parte aí de um esforço de uma lucidez de uma sinceridade de uma boa vontade das pessoas que estão estudando doutrina espírita que buscam esclarecimento almejam transformar-se moralmente enfim que já compreenderam a filosofia espírita mas essa postura ela é necessária para quaisquer comunicações sejam elas obtidas a partir de uma evocação sejam elas obtidas de forma espontânea porque para as comunicações espontâneas esse avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina também se faz necessário por igual não há a necessidade de nenhum avanço moral específico especial para que as evocações elas se realizem essa necessidade da condição moral vamos resumir dessa forma ela é igual e independe para quaisquer modalidade de comunicação de espírito tanto faz ser uma comunicação espontânea como uma evocação as condições morais vamos colocar dessa forma precisam ser as mesmas para que a evocação ocorra não é preciso uma condição moral especial diferenciada daquela necessária para as comunicações espontâneas o espírito coloca algo aqui que você pode varrer a obra de Allan Kardec como um todo que sinceramente você não vai encontrar nada nesse sentido colocando uma condição moral especial para que os espíritos possam ser evocados não há nada disso na obra de Allan Kardec mas aí vamos lá ele continua estudioso bem-intencionado portanto deve pedir sem exigir deve pedir sem exigir orar sem reclamar observar sem pressa considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração vejamos vejamos que essa ideia do estudioso bem-intencionado coloca que leva uma postura que deve pedir sem exigir orar sem reclamar observar sem pressa vejamos como isso aqui nos remete a uma postura de passividade completa passividade essa que não é ensinada por Allan Kardec passividade do ponto de vista intelectual inclusive porque diante de algo que careça de melhor explicação como por exemplo eu falei aqui há pouco dessa solução de muitas incógnitas isso daqui é algo que opa o que isso quer dizer porque assim não está claro não está claro a gente pode ficar aqui tentando imaginar o que o espírito quis dizer com isso mas melhor do que a gente ficar fazendo interpretações é perguntar o espírito para que haja clareza na orientação que haja clareza na comunicação então quando ele diz aqui que o estudioso bem-intencionado deve pedir sem exigir orar sem reclamar observar sem pressa ele está dando uma ideia de que a postura do estudioso bem-intencionado porque é como se fosse uma questão de intenção boa de estar com boas intenções então aquele que evoca digamos ele tem uma postura que não é adequada será que ele o que ele quer questionando a postura do evocador do indivíduo que questiona o que o espírito diz então é um estudioso que não está bem-intencionado não faz sentido mas vejamos que essa ideia aqui se encontra porque o que é bem-intencionado ele pede sem exigir ele ora sem reclamar e observa sem pressa se a gente for pensar bem a respeito dessas orientações isso vale para o evocador 100% essa postura ela digamos não fere o estudo da evocação ou melhor o estudo da evocação não se choca com isso daqui porque vejamos a partir do que é colocado aqui nessas expressões dá a entender que ao se praticar a evocação você tem uma postura contrária a essas recomendações claro que não o evocador não vai pedir exigindo o evocador não vai orar reclamando e a evocação o evocador não vai observar apressadamente nada disso faz sentido mas vejamos o que se quer aqui é passar a ideia de que o estudioso bem-intencionado ele tem uma postura passiva que a postura do evocador digamos não convém e aí a coisa continua como foi colocado aqui antes em relação a solução de muitas incógnitas depende de um avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina aqui ele continua na mesma pegada dizendo o estudioso bem-intencionado deve fazer isso é orar sem reclamar observar sem pressa pedir sem exigir por quê? porque a esfera espiritual lhe conhece os méritos então vejamos você fica na sua quietinho não vai questionar não vai perguntar não vai tirar dúvida sua postura deve ser absolutamente passiva porque a esfera espiritual e essa ideia de esfera espiritual ela é muito abrangente e abstrata que esfera é essa de quem a gente está falando que espíritos são esses que sabem quais são os nossos méritos e qual é o mérito necessário para que a evocação ocorra vejamos Allan Kardec nunca colocou a coisa dessa forma nunca reduziu a prática da evocação a algo relativo a um mérito pessoal a uma espécie de graça concedida a uma oportunidade especial para pessoas digamos favorecidas em razão de algo que conquistaram no âmbito da sua trajetória espiritual do seu progresso espiritual Allan Kardec jamais colocou a coisa dessa forma mas aí o espírito vejamos vejamos como o espírito constrói aqui e aqui eu volto aquilo que eu tenho sempre colocado que é aquela estrutura religiosa então a evocação como uma maneira de obter comunicação de espírito a partir da prática da mediunidade essas comunicações elas acabam entrando no rol de uma graça especial porque a esfera espiritual conhece os teus méritos e retribuirá os teus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva segundo o merecimento do seu coração que merecimento é esse? qual é a necessidade da minha posição evolutiva qual é o mérito que o plano a esfera espiritual precisa encontrar na minha pessoa para que essa graça seja concedida vejamos como a gente sai daquela orientação aliás a orientação de Allan Kardec passa longe daqui porque Allan Kardec jamais colocou as coisas dessa forma Allan Kardec jamais reduziu a prática da evocação a uma questão de mérito a merecimento a uma graça que precisa ser alcançada mas é exatamente essa ideia que o espírito constrói aqui eu lanço esse desafio para as pessoas que se apegam a essa opinião pessoal contrária aquilo que Allan Kardec diz e eu coloco o desafio aqui onde na obra de Allan Kardec a evocação ela é reduzida a sua prática ela é reduzida e amarrada a uma condição do mérito do indivíduo do merecimento então uma graça é concedida uma vez que o indivíduo reúna certas condições morais e até digamos especiais porque aí então a esfera espiritual irá conceder esse benefício e obviamente é um benefício excepcional porque afinal de contas não é para qualquer um claro a graça não é concedida para qualquer um vejamos como esse pensamento ele tira das nossas mãos o trabalho a iniciativa aquela postura ativa na relação com os espíritos a partir da necessidade que nós temos de estudar aquilo que eles dizem a partir da necessidade que nós temos de nos aprofundar a respeito das comunicações que são obtidas das dúvidas que elas geram da necessidade que nós temos de nos aprofundarmos em torno daquilo que é dito Allan Kardec jamais jamais colocou essa questão do mérito pessoal do merecimento do indivíduo como uma condição para que essas comunicações ocorram jamais essa ideia ela não se fundamenta na obra de Allan Kardec essa é uma opinião pessoal absolutamente contrária e sem fundamento em qualquer coisa que Allan Kardec já tenha escrito aí para fechar o espírito diz o seguinte podereis objetar ah nós vamos fazer a objeção com base no que ele está dizendo podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta então ah você está falando isso daí mas Allan Kardec se interessou pela evocação direta procedendo a realização dessa natureza dentro dessa objeção que é possível afinal de contas a obra de Allan Kardec nos aponta no sentido contrário não só por essa razão que ele está colocando aqui que é a seguinte precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador então vejamos coloca que vejamos como a evocação ela é colocada dentro de um caráter de especialidade de maneira que Allan Kardec só praticava as evocações e que dentro dessa objeção que o espírito faz o exercício intelectual podereis objetar que Allan Kardec se interessou não é que Allan Kardec se interessou pela evocação não é que ele se interessou ele praticava ele ensinava fundamentando de acordo com as experiências de maneira que não só ele fazia como todos os espíritas faziam porque a obra de Allan Kardec ela é clara naquilo que Allan Kardec orienta quanto a utilidade e os benefícios da evocação então não é só que Allan Kardec se interessou Allan Kardec ele ensinava faz parte do conjunto de ensinamentos de Allan Kardec porque da forma que o espírito raciocina aqui dentro dessa falácia que ele está construindo vai dizer assim Allan Kardec se interessou porque é preciso ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador aliada olha só tarefa excepcional aliada a necessidade de méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns então mais uma vez volta aqui a ideia do mérito a condição especial daquele que tem a oportunidade de receber essa graça esse benefício concedido da esfera espiritual então Allan Kardec pela tarefa de como codificador no seu esforço dentro dessa tarefa além da sua missão porque é disso que se trata Allan Kardec tinha uma missão ainda possuía méritos sua condição especial vejamos vejamos como o espírito cria uma ideia de especialidade numa prática comum e eu diria até trivial naquilo que Allan Kardec ensina trivial dentro daquilo que é mais básico daquilo que Allan Kardec vai apontar como sendo o mais básico na prática da mediunidade uma vez que ele vai dizer que é um erro abrir mão das evocações porque já havia quem fizesse objeções naquela época e Allan Kardec ele refuta a opinião das pessoas contrárias da prática da evocação então eu coloco a evocação era algo trivial digamos era o ABC ABC da prática da mediunidade com Allan Kardec mas aqui não o espírito ele dá um caráter de especialidade relativo a uma missão missão de Allan Kardec e relativo a uma condição mérito próprio de Allan Kardec mérito ainda distante da esfera de atividade dos aprendizes comuns veja como o espírito coloca Allan Kardec numa condição que distancia a sua prática e o seu exemplo dos espíritas que ele coloca aqui como aprendizes comuns então a ralé os desgraçados ou seja aqueles que não têm acesso a graça especial vocês não têm condições vocês estão fora vocês estão à margem vocês não estão ao alcance desse benefício especial concedido a pessoas que possuem o merecimento um mérito uma condição especial que o espírito em momento algum vai dizer que condição é essa mas deveria deveria dizer que condição especial é essa ele não entra nesse particular porque ele não precisa se explicar ele não precisa dar explicação ele vai dizer o que ele quer dizer sem ser questionado e o que ele diz aqui confronta exatamente o que Allan Kardec havia dito inclusive porque o que ele coloca aqui como sendo algo um mérito o que ele coloca como sendo um mérito ainda distante da esfera de atividade dos aprendizes comuns exatamente o que ele coloca aqui na última frase a aliada a tarefa a missão de Kardec aliada necessidade de méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns vejamos aqui nós encontramos uma informação completamente falsa porque o movimento espírita orientado por Allan Kardec movimento espírita esse que estudava as orientações diretas de Allan Kardec faziam exatamente o que Allan Kardec fazia as orientações que encontra-se em o livro dos médiums são orientações que eram seguidas e a partir do momento que essas orientações elas foram implementadas Allan Kardec chega a comentar do ganho de qualidade no caso na prática generalizada da mediunidade na redução dos casos de obsessão enfim a qualidade da prática da mediunidade sofreu um ganho a partir da publicação de um livro dos médiums a partir das orientações de Allan Kardec que encontram-se também em toda a revista espírita então aqui nós temos uma falácia grosseira que parte da ignorância das pessoas em relação ao que Allan Kardec ensinou e do que a gente vai encontrar muito claramente na revista espírita a prática da evocação não era algo restrito só a Allan Kardec que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era uma prática generalizada como nós vamos encontrar na revista espírita diversos exemplos de pessoas que entraram em contato com a obra de Allan Kardec e que passaram a seguir aquelas orientações e passaram a obter comunicações de seus parentes e de seus amigos que realizavam estudos nas suas reuniões familiares reuniões familiares essas orientadas por Allan Kardec reuniões familiares essas que contavam necessariamente com a prática da evocação conforme Allan Kardec ensinava então vejamos só o que a gente vai ver na revista espírita é exatamente isso diversas menções de reuniões de pessoas que Allan Kardec não tinha contato digamos pessoal mas que entravam em contato com Allan Kardec dizendo nós lemos a sua obra nós praticamos o que o senhor nos ensina nós agradecemos pelos ensinamentos porque a partir da doutrina espírita da obra publicada da obra de Allan Kardec quantas correspondências de agradecimento porque as pessoas puderam a partir daquelas orientações entrar em contato com seus parentes com seus amigos falecidos obter comunicações de bons espíritos dos anjos da guarda uma multidão que acessava os espíritos com a maior naturalidade do mundo sem jamais encontrar esse obstáculo da dignidade moral como a gente vai ler aqui porque aqui o espírito condiciona essa prática que eu disse ser trivial ou seja ela faz parte aqui do ABC da prática da mediunidade com Allan Kardec o espírito condiciona essa prática a uma questão de dignidade de merecimento com uma graça concedida então vejamos como o pensamento religioso ele vem se consolidando a partir de ideias como essas de uma opinião pessoal como essa absolutamente contrária ao que Allan Kardec ensina e por ser exatamente contrária ela sequer passa perto daquilo que Allan Kardec vem dizer portanto não possui fundamento algum naquilo que Allan Kardec disse naquilo que Allan Kardec exemplificou exemplo esse que era seguido repetido por todos os espíritas que tinham a oportunidade de estudar a sua obra esse livro O Consolador foi publicado em 1941 o livro dos médiums foi publicado em 1861 ou seja nós temos aí o intervalo de 80 anos 80 anos depois da publicação do livro dos médiums nós temos um espírito publicando um livro a partir da mediunidade de Chico Xavier aqui no Brasil 80 anos depois um espírito confrontando de forma direta aberta um ensinamento que encontra-se lá bem estabelecido não só pela prática de Allan Kardec mas pela prática de todos os espíritas conforme a gente vê na revista espírita e até hoje essa opinião contrária essa contradição essa grosseira contradição ela encontra eco porque de 1941 para cá essa semente ela germinou ela se fortaleceu distanciando ainda mais os espíritas do pensamento de Allan Kardec infelizmente aqui nós temos um dos elementos contribuidores para essa formação religiosa e faz todo sentido com base nesse entendimento de que a evocação é uma graça que é alcançada por poucos que é preciso um mérito especial vejamos como o pensamento religioso já encontra aqui a sua base e daqui em diante a coisa se desenvolve dentro dessa estrutura religiosa que hoje é o que a gente encontra aí difundido dentro desse senso comum do espiritismo conforme passou a ser praticado no Brasil e passou a ser praticado levando em conta essas opiniões pessoais e como nós estamos vendo são absurdamente contrárias à experiência e ao exemplo e ao ensino de Allan Kardec bem com isso nós encerramos nossos comentários até uma próxima valeu e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma